Esse conteúdo foi gravado e chega até você num oferecimento da linha de cinema e broadcast da Canon. E todos os equipamentos usados nessa cobertura você encontra na Sigma, a revenda indicada pelo Audiovisuando. Chega mais aqui que eu quero mostrar esse novo lançamento da ARC que dispensa mais apresentações, né? Essa aqui é a Alexa, simplesmente a câmera mais foda do cinema mundial. Não tem como, mesmo sem entregar a 4K ou coisas que as marcas já tinham inovado muito. Ela sempre se manteve no modelo que era a mais usada no Oscar há todos os anos pra trás, desde o lançamento dela. Porque realmente ciência de cor, qualidade de imagem, workflow, ela é a marca líder, desde a época da película, né galera? Então foi por digital, os caras continuaram honando no mercado. Agora eles estão trazendo um novo conceito bem legal, que é a Alexa, que a gente já conhece, mas esse modelo é SXTW. E esse W é de Wireless Video Systems. Qual que é a sacada? Quatro antenas aqui, ó, Wi-Fi, ela foi anunciada agora, justamente pra trazer a monitoração sem fio. Então você consegue, na mesa do DIT, você já consegue transmitir esse sinal pro diretor de cena, ou pro cara que já tá fazendo o color ali em tempo real na captação, que é uma característica hoje, né, dessa captação moderna. E mais do que isso, você pode controlar a câmera à distância, caso ela esteja num crane, ou mesmo você esteja já com um drone paradinho ali querendo voar e coisa do tipo. gruas e esse tipo de coisa, cable camera, câmera cara, enfim. E além de tudo, você pode enviar loots pra ela, totalmente sem fio, wirelessly, você consegue mandar diretamente pra cá. Em relação à câmera e operação, ela continua a mesma coisa, a gente vê a mesma robustez, né, é uma Alexa puro sangue, é forte, robusta, com todos os equipamentos pra deixar a sua produção mais profissional. Então, ó, nesse caso aqui, olha isso, a gente tem o controle de íris, o controle de zoom e o controle de foco, entrando aqui, ó, totalmente independente pra você conseguir operar. E olha só a qualidade dos equipamentos, olha esse handle aqui que eu tô pegando, ele tem uma telinha aqui, ó, de LCD que vai me falar, ó, exatamente a distância que eu tô da lente. Essa lente aqui é uma 15.545, uma Fujinon. E aí eu consigo exatamente saber aqui, ó, tô em 15.5, tô em 19.3, 19.8, 20.1, 20.2. Eu consigo subir 0,1 em 0,1 aqui, ó, só no totalzinho da mobilete. Olha só que câmera maravilhosa. É claro que uma câmera com essa tecnologia não é pra qualquer um, uma câmera dessa sai a partir de 77 mil dólares aqui nos Estados Unidos, mas, cara, pra gente ficar sonhando em um dia, quem sabe, fazer um tá na mão com ela, é sempre muito legal. Então, se você gostou desse lançamento, se você acha que é uma aplicação legal, uma sacada legal da marca, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. O lance é, as coisas estão cada vez mais poderosas e capazes de ser operadas à distância e de transmitir vídeo à distância. A gente se vê no próximo vídeo, fica ligado. E aí